Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Sargento Siqueira. Ele que pertence ao 58º Batalhão e presta serviços na cidade de Jaguaraçu. E trouxe preso um infrator e pesa contra ele a acusação de roubo, seguidos de ameaças e etc. Sargento Siqueira, boa tarde. Boa tarde, J. Paz, boa tarde aos ouvintes. Mas durante a madrugada teve a denúncia de que um casal teria sido vítima de roubo. Aí pela manhã a gente tomou conhecimento desse fato e fomos até o local. Chegamos lá, o pessoal confirmou, junto com a testemunha que nos ligou também a respeito da situação. Montamos uma equipe, fomos até o local e conseguimos lograr êxito. Empreendeu o autor que estava escondido debaixo da cama. O autor é esse aí que durante a madrugada, quer dizer, no dia anterior, ele viu uma quantidade de dinheiro no bolso de uma das vítimas. E durante a madrugada, com vontade danada de usar as drogas, entrou na casa desses dois idosos aí de posse de uma faca. E ameaçou os dois aí a matá-los aí se não entregassem o dinheiro. Inclusive, ele pegou inicialmente parte do dinheiro, depois deu um chute na perna do idoso. Chegou a cair ao solo e pegou o resto do dinheiro que estava no bolso do idoso. E aí de manhã cedo a gente foi prender ele, ele estava escondido debaixo da cama, numa casa do lado. Aí ele resistiu à ação policial, não tivemos que usar força contra ele. Muita força, foi difícil prender ele. Mas graças a Deus, né, a gente quando logrou isso aí, conseguiu prender ele e trazer ele aqui para a delegacia. E já era conhecido a polícia já? Conhecido, conhecido. É com o Tomaz aí na prática de crime contra o patrimônio aí. Furto, roubo, vagabundo mesmo. E o que chama atenção é que, é lógico que o fato só de ter sido roubo já é uma coisa muito séria. Mas essa agressão, esse chute na perna, nem pode agravar muito a situação dele? Pode ser que sim. Aí vamos ver agora como é que vai ser o andamento da justiça, né, o caminhamento certinho. E os policiais que trabalharam sobre comando do sargento Siqueira nessa operação? Foi eu, sargento Siqueira e meu amigo Cabo Martins, lá de Jaguaraçu também.